Olá, ouvintes e inscritos do nosso canal Cristão Reformado. Sintonizados aqui no YouTube, estamos de volta para mais uma mensagem da Palavra de Deus. Deus, hoje temos como o tema muito maravilhoso, extraído da Palavra de Deus. E creio eu que vai tocar em muitos corações deste dia, porque Ele ainda está à procura de um perdido. Senhor, quero aqui deixar meu agradecimento aos inscritos, aos comentários, aos likes. E vamos tocando aqui, amém? Para a glória de Deus. Continue apoiando este canal, continue orando por este canal. Hoje vai passar esta dor, amém? Porque o tema será atribuído de uma maneira específica. O bom samaritano vai curar, vai te levantar, vai te sarar, vai te libertar e te restaurar, amém? Oh, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia? Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de número 25. A parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tendo-o e dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei, como lês? E respondendo, ele disse, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo, como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faz isto, e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, quem é meu próximo? E respondendo, Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o o retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas o samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo a sua calvogadura, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E, partindo, no outro dia, tirou dois dinheiros, e deu aos hospedeiros, e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu teu pagarei quando voltar. Quando, pois, desses três, te parece que for próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores, ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, entramos na Tua presença, Senhor, neste canal, Pai, apresentado a Ti, para alcançar vidas, para resgatar vidas, para levantar vidas, Senhor. Pai, fala conosco, por meio desta palavra, do bom samaritano, Senhor. Em nome de Jesus, que te pedimos, e te agradecemos. Amém, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Demos aqui, irmãos, nesta palavra, cujo objetivo era ensinar um doutor da lei. Porque, na medida que este homem foi conhecendo as Escrituras, foi conhecendo a lei, ele esqueceu da principal tarefa, que é pôr em prática tudo aquilo que conhecemos. Eu vou ler um pouco do trecho do comentário de Métel, que diz assim, temos aqui o diálogo de Cristo com o doutor da lei, acerca de alguns pontos de consciência, com os quais, dos nós, nos preocupamos em ser corretamente informados. Eles aqui são mencionados pelo Senhor Jesus Cristo, embora as perguntas tivessem sido propostas com más intenções. Nós nos preocupamos em saber que as coisas boas devemos fazer nesta vida, a fim de alcançarmos a vida eterna. É o que acontece em nossos dias, os ricos, famosos, fazem caridade, fazem coisas boas. Mas, não são por meio das obras, por meio dessas coisas, que alcançamos a vida eterna. A palavra de Deus nos diz que não é por obras para que ninguém se vanglorie, mas é pelo dom gratuito de Deus que é a fé. É em Cristo Jesus, que consumou o sacrifício ali na cruz do Calvário. Amém? É por meio da fé em Cristo que somos salvos, irmãos. Não por boas ações, não por boas obras. Se bem que as obras, ela é acompanhada por meio da fé. A palavra do Senhor mesmo nos diz. Então, este homem fez uma pergunta a Cristo, fez uma pergunta ao Senhor. sobre herdar a vida eterna. O objetivo da pergunta foi proposta ao nosso Salvador por um certo doutor da lei, ou escriba, apenas com o propósito de tentá-lo. Observe, irmãos, que Jesus, quando responde a este doutor da lei, ele menciona que o levita, o sacerdote passou de largo daquele homem que estava na condição de ferido, morimbundo, caído, abandonado. não importa a religião, não importa o que você é em vida, ou profissionalmente falando, o seu gabarito, o seu diploma, o seu certificado, nada disso importa com relação para tomar posse da vida eterna. O Senhor não olha essas coisas. Deus olha o nosso interior, Deus olha dentro do homem e procura aonde o coração dele está. O coração deste doutor estava na religiosidade. O nosso coração tem que estar em Deus, tem que estar nas coisas de Deus concernente aos céus. Porque a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas. Nosso amado irmão Cabo Daciolo nos lembra muito disso, que a verdadeira religião é essa. Visitar os órfãos, as viúvas, amar os órfãos, as viúvas, né? Essa é a verdadeira religião. Então, Jesus aqui deu uma grande lição para aquele doutor da lei. Porque um bom samaritano que não era de sua descendência, não era de sua comunidade, fez o contrário do levita e do sacerdote que passou de longe. Ele fez questão de ir até aquele homem caído, deitou na ferida daquele homem o azeite, o vinho. E vemos aqui a presença, né? Que é o símbolo do Espírito Santo, o azeite e o vinho, né? O azeite vem para revestir, para trazer um são do Pai das luzes. o vinho é a melhor coisa que se vem é a melhor coisa que vem após o batismo nas águas, que é o derramamento do Espírito Santo sobre o cristão. Então, a condição de nós outrora era como o estado deste homem. Estávamos caídos em nossos pecados, nossos delitos, em nossas transgressões. Cristo é este bom samaritano que é enviado por Deus ao mundo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está a resposta para a religiosidade dos dias de hoje. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não há outro caminho, irmãos. O caminho aqui é crer em Jesus Cristo. Aleluia! Santo é o Senhor Jesus. Não adianta vender indulgências como muitas igrejas estão fazendo nos dias de hoje. Nós vemos muitos sacerdotes conhecidos de boa fama, renomados, vendendo em seus templos como a igreja na antiguidade vendia indulgências, vendia um lugar nos céus. Nós estamos vendo no presente século estas coisas. Estão fazendo como aquele sacerdote e aquele levita. Vendendo o louvor que é ungido e consagrado a Deus, vendendo a palavra de Deus, comercializando a palavra de Deus, enquanto isso muitos estão caídos, enquanto isso muitos estão feridos, muitos estão abandonados, porque não tem nem mesmo pão na mesa. Mas hoje um bom samaritano vem por meio desta palavra para exortar os tais, para corrigir os tais. Volte ao primeiro amor, volte a fazer as primeiras obras, volte a realizar as primeiras obras que eram feitas no Espírito e não na carne, porque hoje estão fazendo na carne a obra, com exceção alguns que conservam ainda as obras do Espírito. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és o bom samaritano, Jesus. Tu és o bom samaritano, Senhor, que nos achou caído, que nos achou naquela situação de perdido, Senhor. Pai, levanta este homem, levanta esta mulher caída, Pai. Levanta, Senhor, este ouvinte, Pai, neste momento que está ouvindo esta oração, esta palavra, que possa chegar ao coração deste homem, desta mulher, Senhor, a restauração de suas feridas. em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja levantado, seja curado agora. Senhor, deita o teu azeite, deita o teu vinho, Senhor, a alegria do Espírito Santo sobre esta vida, em nome de Jesus. Nós te pedimos, te agradecemos, Pai. É, irmãos, este é o nosso canal, Cristão Reformado. Aqui está o objetivo deste canal, levar esta palavra aos perdidos e feridos. Deixe o seu comentário, deixe o seu like. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, Cristão Reformado. Até uma próxima, no nome santo de Jesus. Deus os abençoe. Até mais. Tchau, Amém. Amém.